Limites é você ajudar uma pessoa a respeitar você, né? Mesmo que você espere que ela já saiba isso, o fato que nem sempre as pessoas sabem. E aí você vai direcionar a pessoa e vai deixar bem claro que tem uma linha aqui que ela não pode ultrapassar. Só que você faz isso da forma correta, né? Não é fazendo barraco, que não é limites. Não é fazer barraco, não é falar com grosseria, não é chutar o balde. Não é nada disso que às vezes as pessoas pensam que é colocar os limites. Só que está completamente inadequado e essa é uma crença limitante. Então colocar os limites é quando você consegue fazer da forma correta, de forma elegante. E você, lá na mente da pessoa, o que ela vai pensar? Não que você é uma pessoa desagradável. Não que você está fazendo algo errado. Mas ela vai pensar, poxa, eu preciso... Ela vai ter a vontade de melhorar aquilo, tá? De melhorar aquele comportamento. E não de te atacar. Então se você fazia as outras coisas pensando que era limites, não é não, viu? Tentando. Obrigado.